Caso de gordofobia, gente, olha, de acordo com o site Metrópolis, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou na terça-feira que a Qatar Airways deve pagar o tratamento psicológico ou psiquiátrico para a influenciadora Juliana Neme. A modelo Plus Size, ela denunciou nas redes sociais, não sei se vocês acompanharam aí, né? No dia 22 do 11, ela tava lá no Beirute, no Líbano, e não conseguiu entrar, ela não conseguiu entrar no avião porque teriam impedido ela de entrar porque ela estava, ela era gorda demais. Olha o absurdo o que aconteceu, né, com essa empresa aérea aí que teria, segundo ela, sido impedida de entrar no voo porque ela era gorda demais. A gente tem um trecho de um vídeo que ela publicou nos stories lá das redes sociais dela. Vamos colocar aí pra gente ouvir como é que foi a reação dela a esse impedimento. até ela não entrar no avião. A brasileira falou que vai ver o que pode ser feito pra me ajudar. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou e tento comprar uma passagem por outra empresa que não seja a Qatar e vou embora, mas cada passagem tá 1.500 dólares. Eu teria que comprar duas, uma pra mim e uma pra minha mãe, que daria no mesmo da Qatar. Mãe, então eu não sei o que fazer, gente, não sei. Não sei o que fazer, não sei o que ser feito. É desesperador, eu só quero ir embora, só. Eu nunca passei por isso na minha vida ontem. Eles me ameaçaram. Eu não postei aqui porque eu fiquei com medo, porque como ele é, não sei se ele é um policial, ele, ele, o cara veio, ele me viu gravando, ele mandou eu parar de gravar e pegou o celular pra excluir as mensagens, mas como o meu iPhone, ele armazena as fotos excluídas, ele armazenou. Triste demais, né? A decisão é da juíza Renata Martins de Carvalho, da 17ª Vara Civil do Fórum de São Paulo, e é o seguinte, consistente em uma sessão de terapia semanal no valor de 400 reais cada sessão, por pelo menos um ano, vai chegar mais ou menos no valor de 19.200. Então é pra ela fazer terapia, a empresa vai ter que pagar a terapia dessa moça aí. Maria, eu como gordo, eu fiquei muito sensibilizado com esse caso. No primeiro momento, eu achei que talvez fosse graça, mas eu não pesquisei de fato. E quando eu vi ela chorando, é realmente algo revoltante, né? Não, que chato, que chato que aconteceu. Eu tava conversando com a minha madrinha, que é comissária de bordo, e realmente os bancos, os assentos do avião, eles são todos padrão. Então se uma pessoa for gorda demais ou então alta demais, ela vai se sentir completamente desconfortável ali. Não tem diferença nenhuma de assento para as pessoas que precisam de um assento maior, a não ser, por exemplo, na executiva. Mas é uma questão de conforto. Só que é ridículo o fato da pessoa ter que pagar mais para ter um assento extra. Tipo, ela tinha que ser atendida conforme o que ela precisa. Ela precisa ter uma viagem segura e um assento confortável. Então, e o que a empresa fez? Nada. E até uma pergunta, por que não existem outros tipos de assento nos aviões? Será uma questão de segurança? Será uma questão talvez técnica, mecânica? Posso te dar a minha opinião? Custo. Porque a empresa só vê custo, não vê pessoa. A empresa só vai ver custo, ela só quer saber de o que que tá ganhando. No caso dessa empresa aí, ela ainda pode recorrer a essa decisão judicial. Meu ponto de vista, eu achei pouco pelo transtorno que essa empresa bilionária gerou nessa moça. É um constrangimento absurdo. Aliás, deixa o WhatsApp aqui na tela. Tô vendo que tem algumas pessoas que estão tentando ligar aqui. Não liga não, porque não adianta. Tem que mandar mensagem. Nome e a cidade de onde você tá mandando a mensagem. Você já passou por alguma discriminação por ser gordo ou por qualquer outra coisa que for? Deixa aí tua mensagem. A gente vai repercutir esse caso ainda, né, durante o nosso programa. Porque eu, como obeso, né, eu tô acima do peso, sim. E eu sempre passei por isso. E eu quis trazer esse caso, Maria, porque eu sofri bullying a minha vida inteira. E até hoje sofro com isso com pessoas que não têm empatia pelas outras. Falta isso do ser humano, de enxergar a dificuldade do outro, entendeu? E de só de querer ridicularizar ou ganhar dinheiro em cima. Que é o que eu acho que foi nesse caso aí, que essas empresas têm que mudar. Com certeza. E ela passou por um constrangimento enorme na frente de outras pessoas e tudo mais. não só no caso de pessoas obesas, mas é um pensamento antigo. Muda. Por que que tá assim ainda? Já saiu várias vezes pesquisas da OMS e tudo mais, dizendo que a maior parte da população é obesa, está acima do peso. Então, a gente não, a gente não tem, parece que a gente não, a gente tem recurso, mas a gente só não faz pra trazer essas pessoas mais pra perto. Eu não estou no meu lugar de fala, eu nunca sofri uma gordofobia nem nada do tipo, mas qualquer discriminação é horrível, é ridículo. As pessoas, você aceita, você não aceita, problema seu. No mínimo, respeito. No mínimo, respeito. Obrigado.